Eu descanso em Ti, meu Senhor Confiado em Tua destra que é fiel Não há outro Senhor que é capaz como Tu Que me guarda e livra de todo o mal Sei que lutas eu posso passar Privações que parecem não terminar Sei que a Tua mão sobre mim estará Sustentando o meu caminhar Pois Tua palavra é fiel Meu Deus sofrerá as minhas necessidades Em glória, segundo as Suas riquezas Ele ouvirá o meu clamor E a Seu tempo me responderá Seu favor me alcançará Sua promessa não falhará Ele cumprirá Sei que lutas eu posso passar Privações que parecem não terminar Sei que a Tua mão sobre mim estará Sustentando o meu caminhar Pois Tua palavra é fiel Se é fiel, se é fiel Se é fiel, meu Deus sofrerá As minhas necessidades Em glória, segundo as Suas riquezas Ele ouvirá o meu clamor E ao Seu tempo me responderá Seu favor me alcançará Sua promessa não falhará Seu favor me alcançará Seu favor me alcançará Sua promessa não falhará Meu Deus sofrerá As minhas necessidades Em glória, segundo as Suas riquezas Ele ouvirá o meu clamor Ele ouvirá o meu clamor E ao Seu tempo me responderá Meu Deus sofrerá As minhas necessidades Em glória, segundo as Suas riquezas Seu favor me alcançará Seu favor me alcançará Sua promessa não falhará Seu favor me alcançará Sua promessa não falhará Ele cumprirá Sua promessa Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Ele cumprirá Legenda Adriana Zanotto